olá pessoal tudo bem mais um show de beleza com cestas lindíssimas para vocês tá bom pessoal assistir este vídeo até o final dele tá bom faça seu comentário de qual é a festa mais bonita e toque nas notificações para que o youtube e enviar nossos vídeos para vocês tá bom e compartilhe ele você compartilhando nosso canal vai ser mais conhecido muito obrigado a todos vocês que tem nos ajudado esse canal tem um mês só pessoal e muita gente tá se inscrevendo no canal tá bom tem gostado do nosso vídeo eu agradeço muito a todos vocês agora vou deixar vocês com este vídeo belíssimo esse show de ser venado com essa linda música fique com Deus pessoal tá bom até a próxima um abraço e aí 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 e aí